Música Fala galera, JD com vocês mais uma vez no canal Dessa vez eu tô aqui no T-Hunter de volta Porque eu tô um pouquinho viciado só né, só um pouquinho viciado E eu queria trazer pra vocês hoje o animal novo do T-Hunter Que foi incrementado ontem aí É o Lagopo de Branco Né, vai ter... são duas espécies Uma delas tá aqui em Valdezbois Eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa certinho onde é que eles ficam Eu vou desenhar aqui ó Eles ficam... não tem muito segredo, eles ficam na mesma área Onde ficam os Ibex né, que é na parte mais alta do mapa Não adianta tentar procurar eles no Vale que não vai adiantar tá Procure eles lá onde ficam os Ibex Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito Tem, mas tem que ser na parte mais alta Onde ficam os Ibex É um animal bem interessante cara, que... eu curto caçar aves, sabe? Então, da última atualização, acho que se não me engano, o último animal que saiu foi o... tinha saído né Era o Urso Polar e eu não gostei muito não cara, eu não sou muito encarnado em caça-ursos Aí é o meu primeiro Lagopode, ó Eu não sabia muito bem onde procurar Acabei... achando esse aí e não tive dúvida né, ele tinha um balaço nas costas dele Então... ah... como eu ia falando em relação ao Urso Polar né, eu não achei muito legal não cara Eu acho que eu não tenho nem 10 ursos polares no meu... de abate Mas o Lagopode eu já tô caçando razoavelmente assim, eu tô... tô vendo onde é que eles estão É uma espécie que eu... que eu acho que eu vou curtir caçar bastante E eles são um animal bem arisco Não são muito fácil de se encontrar E quando se encontra Eles são... são bem arisco cara, eles saem voando Eles ficam em bandos né Ficam em 6, 7... 7 deles juntos E... quando eles te veem, eles ficam abaixados né Que nem o... é igual o comportamento do Faizão assim O Faizão ele te vê, ele abaixa e fica esperando Aí quando... quando ele se sente à vontade, ele se levanta É a mesma coisa com o Lagopode Ele se abaixa, fica esperando a... o perigo passar né E aí que a gente... acerta a bala neles Aí dá pra ver o... um bando ó... Tem... pelo menos em 5 ou 6 deles aí Que deu pra ver no binóculo né Acontece que... é uma... um lugarzinho com um mato meio fechado Aí eu pensei que se eu fosse com a calibre do... a calibre 20 no caso né Se eu fosse com a calibre 20 ali, era capaz de eu perder muitos Acabou que... eu consegui pegar 3 e o resto fugiu infelizmente É um animal que eu acho que vai ser difícil da... da galera zerar tão rápido Porque ele é complicadíssimo de encontrar Não complicadíssimo de encontrar Mas... encontrar rastro... dele é de boa É... seguir... tudo bem Só que... é difícil pegar muitos deles... é... ao mesmo... é... Acer... derrubar muitos deles ao mesmo tempo, sabe? O cara tem que matar um, aí mata dois, três de uma vez só E... mano... pra zerar mil isso vai demorar, véi E assim... é... ele... é um animal que... a princípio ele não tem nenhum chamador, nenhum color, nada do gênero Não tem nada que... que atraia ele né Aí... se for pensar... é... sim... vai ser um animal complicado de se caçar, cara Porque... nada indica a posição dele... além... dele mesmo, né? Que ele vai dar o pio... aí tu escuta de onde vem o barulho... e vai atrás Mas ele quase não faz barulho... ele é um animal bem discreto, vamos dizer assim... O Faizão pelo menos tem um chamadorzinho Aí o cara chama o Faizão, ele responde e o cara sabe... aonde é que ele tá Se... mais pra frente... né... eles colocarem um... um chamador... que ele responda... que o Lagopod responda... Aí vai ficar muito, muito, muito mais fácil de... de se caçar o Lagopod, né? A gente vai saber qual é a posição dele no mapa... aí a gente vai evitar de ficar andando de um lado pro outro... A gente tá subindo pra cima e pra baixo, né? A gente só vai... fazer da... usar o chamador... onde ele responder a gente vai atrás... e tenta fazer o abate... Eu tava usando a Calibre 20... Ahm... ela é um pouquinho... um calibre um pouco mais fino que a Calibre 12... mas... Tem ali... ela é bem rápida... né? Eu comprei ela foi ontem eu acho... eu dei uns tirinhos com ela... Ela é muito, muito rápida... mas ela não tem assim... de longe ela deixa a desejar, sabe? Ela não pega um animal... um... um pássaro muito longe assim... Então... se vocês tiverem a Calibre 12, a Pump Action... Traz a 12 que eu acho que vai... vai acabar rendendo mais pra vocês, cara... Eu comprei a Plink então também... a .22, né? Cara, que arma boa, mano... tá, é doido... Muito boa... quem não tem aí compra, cara... Espero uma promoçãozinha aí... ou... se tiver dinheiro de sobra e compra... Fora de promoção mesmo aí, porra... Muito boa a Plink então... Bom galera, o vídeo é esse... é um vídeo mais rapidinho... Era só pra trazer pra vocês... Ah... O que eu achei da espécie... eu gostei demais... Ah... eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se gostaram... não deixem de se inscrever no canal... Quando sair a próxima espécie de... De Logóptero eu também logo vou fazer vídeo... Então se vocês curtiram... É... se inscreve no canal... deixa um comentário... deixa o like... Não se esquece de... Não se esquece de... Não se esquece de seguir aí nas redes sociais... Twitter, Facebook... É... valeu... eu agradeço muito, muito, muito... Falou e fui!